Olá a todos bem-vindos ao como faço hoje vou fazer uma coisinha diferente vou fazer uma receitinha salgada uma tarte folhada de legumes é tempo de fazer um bocadinho de dieta e toca aí a comer legumes uma maneira de ir fazer é numa tarte as quantidades que eu tenho aqui era o que eu tinha em casa e não não são quantidades específicas vocês se quiserem pôr mais de um legume ou de outros legumes ou mesmo não pondo estes legumes e pôr os legumes que vocês quiserem eu faço com aquilo que vou tendo em casa então tenho azeite quanto basta ponha a quantidade que quiserem tenho também alho cebola pimento tenho cenoura tomate berinjela também tenho aqui bacon eu ontem comi uma racleta e sobrou-me umas tirinhas estão a ver também tenho aqui a barriguinha fumada aqui são 50 gramas de carne de barriguinha de porco para dar um gostinho eu sei que não é dieta mas dá aquele gostinho especial também tenho aqui 100 gramas de azeitonas estas não têm caroço eu tinha aí não se estavam a utilizar muito corteias e já está aqui para pôr a minha receita também tenho aqui 200 gramas de mozarela se não tiverem mozarela podem pôr um outro queijo e se não quiserem queijo também não ponham façam só sem o queijo e tenho aqui um bocadinho de ervas tenho loureiro tenho orégãos tenho uma mistura de ervas secas e esqueci-me de por aqui o sal claro o sal quanto basta é a gosto de cada produção se me perguntarem as quantidades dos legumes olhem aqui só tá uma berinjela mas eu já tenho mais duas partidas como nunca havia aqui para não ficar muito alto tenho são três berinjelas três tomates ou quatro acho que são quatro tomates tem três cenouras uma cebola grande quatro dentes de quatro detalhes e três e três pimentos dois vermelhos e um e um e um verde mas podem pôr as quantidades que vocês quiserem tá bom vou então preparar passar do outro lado a outra coisa muito importante falta a massa folhada eu é de compra a minha de compra que já está no tabuleiro tinha com atenção isto de dos comércios estarem com muita gente eu não consegui arranjar redonda consegui arranjar assim no outro dia que foi às compras e tenho aqui uma retangular calhou bem porque tenho uma forma de ir ao forno pequena também retangular é o que eu digo façam com aquilo que vocês tiverem em casa vou passar aqui a cebola e o alho a alourar aqui no azeite eu cozinho com azeite estão a ver eu tinha um bocadinho já temperei com um bocadinho de sal daqui a pouco tiro e passo ao seguinte ao seguinte legume já cá estão os meus alunos é um bocadinho de morado lógico porque são legumes a cenoura é mais espessa também tem a brinjela que depois fica mais malzinha o pimento também é assim um bocado consistente mas não faz mal eu podia ter feito uma ratatou e meter tudo junto e já está mas acho que assim fica mais interessante e e eu gosto eu gosto de fazer as coisas apeteceu-me fazer assim pronto tenho aqui então a massa folhada que piquei com um garfo vou meter então aqui a cebola eu utilizo estou a utilizar o luvas eu utilizo muito quase sempre luvas nas coisas que faço aqui em casa mesmo para mim porque tenho problemas de urticárias e problemas de pele e normalmente utilizo luvas para mim as luvas não é uma novidade se me virem com luvas já está estão a ver não tem muito eu vou vos dizer porque é que não tem muita cebola que que é a senhora Fernanda gosta do gosto da cebola mas não gosta de encontrar cebola na comida é assim por acaso gosto da cebola e do alho mas do sabor mas não de apanhar na comida vou então começar aqui isto não tem não tem como é que se diz não tem ordem eu estou a pôr para já estou a pôr os pimentos vocês quiserem começar pela cenoura podem começar eu estou a pôr assim estão a ver não tem ordem nenhuma é super simples demora um bocadinho porque eu quis fazer os legumes separados mas se quisessem se quiserem fazer uma ratatouille podem fazer não é fica mais rápido e têm que ter tempo para para estar na cozinha quando estão a fazer isto olha eu vou mexer este molhinho e já está agora vou continuar eu podia já por um bocadinho de mozarela e se quiserem partir os bocadinhos pequeninos podem pôr mas olha eu vou pôr assim a onda a onda se quiserem ralada também podem estão a ver é isto que eu gosto na cozinha é a desfrutar com aquilo que estou a fazer agora estou a pôr o bacon e as azeitonas e eu não sou chefe de cozinha mas gosto estão a ver e faço assim um bocadinho a minha maneira vou por também um bocadinho de pimenta porque eu não falei mas é verdade quando estava a temperar com o sal a fritar para ficar os a fazer os legumes pôs um bocadinho de pimenta agora olhem vou pôr o ver vou pôr berinjela e vai acabar por ser uma ratatouille mas não faz mal olha é assim que maravilha cheira muito bem cheira muito às ervas para finalizar no final se vocês quiserem deitar um bocado de queijo ralado parmesão ou outro podem deitar eu como já tenho a mozarela não vou querer mas vocês podem e até podiam fazer com um cremezinho dentro estão a ver estou eu gosto de estar a fazer ia ter ideias de dar-vos as ideias que eu tenho podem dizer aí nada é muito complicada mas é assim mesmo as ideias bem vai me eu vou eu vou dizendo sou espontânea estão a ver nada de complicado vou meter mais um bocadinho de pimenta assim eu vou pôr a cenoura estão a ver fica vai ficar uma vou fazer só com uma mão e posso fazer com as duas para mais rápido vai ficar aqui uma tarte espetacular uma tarte folhadinha e depois é tudo feito com o óleo desculpe eu ia dizer com o azeite de oliva ia falar em espanhol um bocado com o azeite não com óleo eu faço tudo com azeite olhem está a ficar aqui com uma pintarola muito olhem que espetáculo mais um bocadinho de mozarela se vocês não gostarem de mozarela não querem queijo não ponham façam só com os legumes um folhadinho de legumes não está nada mal olhem eu vou pô-la toda já mais um bocadinho de pimenta é muito bom a pimenta com eu já tinha metido um bocadinho de sal na mozarela vou agora então vou meter o resto do bacon eu não deixo nada olha rápido tudo aqui assim vou ver e vou terminar com o tomate cheira também os bolos de orégãos do meu jardim a maravilha o forno já está pré-aquecido a 180 e uns 20 25 minutos porque a tarte tem que a massa folhada tem que tem que fazer-se e a mozarela também olha eu vou utilizar as minhas mãos estão sujas vou agora lavá-las um bocadinho lavá-las lavá-las e vou ver se tem aqui um bocadinho molho que é azeite olha assim estão a ver não é complicado demora um bocadinho devido a fazer os legumes porque eu quis fazer separado mas digam lá que não tem um bom aspecto as ervinhas que vocês puserem pode ser salsa o que vocês quiserem orégãos coentros eu pus assim e acho que vai ficar uma maravilha olhem só não tem bom aspecto já vou meter ao forno e aqui está a minha tarte folhada de legumes prontinha para comer está quentinha vou comer vou jantar agora vamos jantar e olhem só o aspecto tão delicioso que tem tá um espetáculo cheira muito bem eu posso vos mostrar por dentro como está eu vou cortar com uma uma tesoura e olhem que que maravilha espero estou a utilizar a tesoura porque gosto de cortar com a tesoura mais prático olhem só eu estou a utilizar uma luva porque eu queimei-me coisas que acontecem não deviam acontecer mas olhem olhem só maravilha o que dizem está aprovado eu acho que sim porque deve estar deliciosa espero que tenham gostado como a minha família até à minha espera para jantar eu vou fazer mais rápido espero que tenham gostado desta desta receitinha simples e que façam em casa e depois comentem para ver se ficou bom ou não se inscrevam se inscrevam-se no meu canal divulguem me tão gosto se for o caso e vemos-nos proximamente no outro vídeo um beijinho a todos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto